Jesus, portanto, não é Maria que nós adoramos, não temos fé em Maria, nós temos fé em Jesus, Maria é o nosso exemplo, é o nosso modelo de vida cristã, nós a veneramos, a respeitamos e mais ainda, queridos irmãos protestantes, não estranhem se nós católicos afirmamos que Deus preservou Maria de todo pecado, muitas as vezes se escandalizam quando nós afirmamos isso da igreja, Maria foi concebida sem pecado, alguns até dizem, mas o pecado é do humano, não é verdade, errar não é humano, acertar é que é humano, nós não fomos criados para o erro, São Paulo diz que Deus nos criou e nos predestinou a sermos santos e irrepreensíveis, foi para a santidade que nós fomos criados, por isso nós não devemos estranhar o fato de Maria ser concebida sem pecado, porque não é o pecado que nos caracteriza como pessoa não gente, é a santidade, o erro, ao contrário do que diz o ditado popular, o erro não é humano, o erro desumaniza a pessoa, o que desumaniza é a santidade, quanto mais santos, mais humanos, quanto mais santos, mais pés no chão, e a fé em Deus, esse é o santo dos nossos tempos, por isso mesmo, Maria, na pessoa de Maria, não houve espaço para o pecado, porque o próprio anjo Gabriel assaltou dizendo assim, a ave cheia de graça, se está cheia não cabe mais pecado, ela está plena, repleta, transbordando de graça, não tem espaço na pessoa de Maria para o pecado, aquele ventre santo, para trazer o santo dos santos, deveria ser justamente um ventre puro, imaculado, quem é Maria então, para nós católicos? É bom que nós falemos isso, porque parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes nós sacerdotes precisamos recordar isso ao povo de Deus, para nós católicos, Maria não é deusa, não é deusa, ela não quer, nunca quis, em nenhum momento das sagradas escrituras, ocupar o lugar de Deus, quem é Nossa Senhora? Para nós católicos, é um ser humano, redimido pela graça de Deus, o que acontecer na pessoa de Maria, é o que deve acontecer com cada um de nós, sermos culminados, repletos pela graça de Deus, Maria é assim, não somente uma exceção, ela é um modelo para nós, o que aconteceu com a nossa mãezinha do céu, é o destino de cada um de nós, é por isso que várias vezes nós cantamos, Maria, Maria, nós queremos entrar contigo no céu, é assim que é o nosso sonho, estarmos contigo no céu, porque a Senhora é modelo de vida cristã para todos nós, por isso meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes, e nós sabemos, pela história, pela tradição, pela doutrina da igreja, que foi no dia de Pentecostes que nasceu a nossa fé cristã católica, e ao dizer isso, eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou ofendendo meus irmãos protestantes, quando eu digo que nós somos a igreja de Cristo, não, pelo contrário, se nós quisermos viver bem o ecumenismo, viver bem com os nossos irmãos, a gente tem que ser mais ainda autêntico na nossa fé, mais amor ainda à fé católica, sem precisar ofender ninguém, mas afirmando a nossa verdade, afirmando a nossa fé, e quem esteve no Pentecostes, a mãe de Jesus, Maria, como membra fiel do povo de Deus, está ali em oração com os apóstolos, que exemplo mais bonito do que este, Maria, ela deve ser respeitada, mas ao afirmar que nós somos a igreja de Cristo, nós não estamos querendo dizer que na outra religião, ou na outra igreja, não tenha coisas boas, e tem pessoas até melhores do que nós, precisamos ter hombridade para afirmarmos, ter muita gente boa do lado de lá, que merece aplausos, reconhecimentos, porque são pessoas honestas, cristãs, de uma fé lindíssima, entre os nossos irmãos protestantes e evangélicos, vocês sabem disso, muitos deles estão até nas famílias de vocês, dando bons testemunhos, que assim continuem, que vivam felizes e que sejam fiéis a Cristo. Uma vez, nosso Senhor caminhava com os apóstolos, e de repente apareceu um centurião pagão, que estava com o servo dele doente, não era nem da família, um servo, um funcionário dele, e ele pediu a Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de curar o meu servo. Jesus disse, eu vou lá na sua casa então, e ele disse, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Deus, se o Senhor der uma ordem daqui, eu tenho fé que meu empregado vai ficar curado. Mateus capítulo 8, versículo 10, o texto diz o seguinte, quando este centurião afirmou isso, Jesus disse, eu jamais vi tamanha fé, nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo entre os escolhidos, quer dizer, Jesus se admirava quando pessoas que não pertenciam ao seu reduto religioso, tinham uma fé ainda a vez maior, mais autêntica, mais sincera, é por isso mesmo que nós não podemos fechar os olhos ao bem que os outros fazem, viu gente? Nós vamos reconhecer o bem que os outros fazem para não nos torná-los alienados. E para concluir, o convite dessa semana que a igreja faz pela unidade dos cristãos, é para que a gente pare de brigar por poucas coisas. A causa do reino de Deus é muito maior, e o que nos une é maior do que o que nos divide. E além disso, nós vamos colocar a culpa na mãe de Jesus pelas nossas divisões, não é verdade isso, nós não estamos concorrendo um com o outro, religião não é disputa. É meu irmão protestante que está assistindo talvez, você depois pode passar essa homilia para ele, religião não é concorrência, nós estamos correndo juntos, como diz São Paulo ao prêmio da Coroa da Vida, que foi destinada e reservada para cada um de nós. Até mesmo as religiões não cristãs, como é o caso do islamismo, os muçulmanos têm um respeito maravilhoso à pessoa de Maria. Aliás, no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, Maria é a única mulher citada no Alcorão. E não é citada de qualquer jeito, não. É citada como a mãe de Jesus, como a virgem e como santa. O próprio Maomé deixou por escrito isso. Eu não quero que me venerem. Venerem Maria, a mãe de Jesus, como virgem e como santa. Portanto, ela não é ponto de divergência, ela é ponto de unidade entre nós. E se você quiser cada vez mais se unir aos seus irmãos, que são de outra religião, diga para ele assim, olha, proselitismo é covardia. A gente não ganha as pessoas, porque a religião não é gincana. Quem une as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E a igreja não cresce por proselitismo, chamando um, chamando outro, como se estivéssemos concorrendo uns com os outros. A igreja cresce por atração. E quem atrai o povo para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu concluo desejando que você trate bem quem te trate mal. Que você retribua as faltas de respeito que, porventura, possa acontecer com você, com respeito, com amor. E mais do que tudo isso, diga para quem não tem que você tem muito amor a oferecer. Uma vez, duas vizinhas não se davam tão bem, e uma delas resolveu aprontar com a outra. Foi até o quintal, pegou o esterco, colocou numa caixinha de presente, bateu na campainha da porta da casa da vizinha e saiu correndo. E a vizinha abriu espantada a porta, e quando se deu um presente, disse, olha, minha vizinha veio se reconciliar comigo. Mas, para sua tristeza, aquele odor terrível te deixou muito triste. O que é que eu vou fazer com esse pote de esterco? Já sei. Vou botar no meu jardim. Adubou o seu jardim, decorou suas plantas, e no meio ela teve uma ideia, eu vou retribuir o presente. Mas não vou retribuir pouquinha coisa, não. Foi no mercado, comprou a caixa maior ainda. E foi no seu jardim, e colheu a flor mais bonita, mais cheirosa. Escreveu um bilhete, bateu na porta da casa da sua vizinha e saiu correndo para não apanhar. E a vizinha abriu a porta e, para sua surpresa, logo pensou. Ela mandou mais esterco. Mas, para seu engano, uma flor cheirosa, bonita, e um bilhete escrito assim. Querida vizinha, na vida, nós só damos ao outro o que temos de melhor. Você não tinha muita coisa boa para me oferecer, mas eu tenho gentileza para te dar. Vamos fazer assim? Vamos retribuir com gentileza a quem nos tem para nos oferecer. Amém? Amém. Amém.